Sejam bem-vindos a 2Players Sonsonados, tem até o gato aí, o gato tava até perdido ali, com sono, cortou Vou dar um aqui de book, book, book walker, Tiffra Tales, que eu quero, que hoje não sei se eu vou conseguir jogar o Dead Island Não sei se eu fomei que eu comece pelo menos um pouquinho, faz uns dois episódinhos só Tiffra Associação Tiffra Halax Tiffra os participantes Tiffra o fium sensitive Tchau, tchau. 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 O que é isso? Desgraçada! Volte aqui e me solte! Ele grita! Vou mostrar pra vocês amigos também, eu realmente acho que podem... Esse é o monstro? Quem é o melhor pra você? Etienne! Você conhece ele? Etienne! O homem encara você como é afluminante, você olha para o outro lado, mas sem antes notar que as mãos dele estão tendo de raiva. Acho melhor a gente sair daqui logo. Parado aí, seu desgraçado, respondo. Por isso que o Amanda, onde está minha mulher? Espere. Pegado o bagulho, já começaram a fazer, né? Não vou fazer nada por enquanto, vou só pegar, daí a hora que surgir a coisa que eu preciso, daí eu faço. Vou colocar pro salão. Ah, precisa fazer uma micha, daí eu faço a micha. Tal coisa, daí eu faço tal coisa. O barancado já surgiu. Por que aquele sujeito no porão sabe quem você é? Eu não sei. Esse livro é meu? Quê? Como assim? Eu criei essa mansão, mas fui preso antes de terminar de escrever o livro. Então como que a gente conseguiu esse livro? Nós só temos roubados os livros que estão no mercado. Desconfio que os direitos foram o meu editor e eles decidiram colocar a história. Até por isso que o Owen é aquele estudador do porão, sabe? Sempre criei uma nossa, né? E essa história, eles trouxeram cartas generosas que moravam em uma bela mansão com sua esposa. Quem é essa tal Amanda que ele mencionou? Também está por aqui. Ela não está mais daqui. Vamos conversar. A vida... Medo Loblan... Não, 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 não. O que parou se foi? 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 Eu não fiz nada. аем, mas eu até não fiz nada. Peraí que eu tenho que fazer um negócio aqui, a brilhante está aqui. É que eu já vou, mas segurei a onda. Eu já vou, nem sei se não é aqui também. Esse quadro está claramente fora de contexto. Ó, mixa. Peraí que eu tenho que fazer um pedaço de metal. Preciso de um pedaço de metal para fazer a mixa. Entrada trancada, então é só aqui que eu posso ir. Futebol vai ter juros de esquecida. Isso que só é dando uma noção. É tão escassa aparentemente que quem escreveu saber criar ambientes agradáveis. É tão escassa aparentemente que eu vou fazer um pedaço de metal. É tão escassa aparentemente que eu vou fazer um pedaço de metal. Estravou tudo. Estravou tudo! Estravou tudo! Tchau, tchau. 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 Melhor deixar o Roderick vir. Espero que tenha tudo certo. Eu tenho um pé de cabra ainda, faltam dois ou três pedaços de metal para fazer o alicate. Eu não tenho, faltou uma ferramenta e três pedaços de metal para fazer o alicate. Onde tinha o alicate? Eu acho que é lá em cima. Onde tinha o alicate? Onde tinha o alicate? Será que a engrenagem está ali? Eu achei um compartimento secreto no passado. Será que tem esse compartimento no futuro? Tem um lugar ali que eu tenho que usar o alicate para cortar alguma coisa. Relógio. O dono da casa é um monstro. Está um monstro, como eu ia falar. Como é que eu vou chegar ali em cima? Opa! Espera aí, acho que dá, hein? Ah não, tem ferramenta. Não tem ainda, né? Não tem uma só, precisa de três. Espera aí, ainda não dá. Ainda não dá. Mais uma, falta mais. Opa! Opa! Ainda vai dar para ir para o outro tempo também. Tipo, agora eu vou poder via... Caraca... O homem está parado no corredor, segurando o toque peculiar e movendo várias alavancas. Maria, campo? Droga, Maria. O único som que sai. Então aqui é estática. A gente tem dois bichos aqui. Dois gatos aqui. Dois gatos aqui! Ah, precisa comida para você. Vamos lá! Opa! Amém. 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 . . . . . . . Oktock é o rosto. Registro durante uma rotina, o sargento Kiko Braitz encontrou um andarilho sem indicia. Se não, pelo menos, não se satisfar. Você não está dizendo nada. Robert Potter. Vamos brigar. Caralho. Tchau, policial. Engraçado, tá? Maria Lida. O ladrão. O ladrão desaparece nos cardiosos como se já tivesse. Ele nunca tinha assistido mais os hidratombas do seu corpo. Do próprio contrário. Por que isso? Não é nada bom. Eu acho que não desobedeceram-me. A polícia alterar é uma briga. É uma coisa demais. Brigar com a polícia. Quem está sob licença de venda? Império, você também disse que tinha terminado ali. Filho do céu, eu amo essa mansão. Eu estava dando a mansão, o que se chama? Que beleza. Gostou esse livro? Não é mais meu. Destruir, destruir tudo o que puder aqui. Se eu pudesse, eu faria isso. Virar cinza. Vou começar com a irmã daquela garota. Talvez ele não saiba mais. 90.